Vamos de volta com o curso Java básico, essa é a aula de número 8 e hoje finalmente nós vamos aprender a instalar uma IDE e a partir da aula de hoje nós vamos passar a utilizar IDEs no curso, ou seja, o Eclipse e o NetBeans que são as IDEs gratuitas mais utilizadas do mercado. Então a agenda de hoje é instalar o Eclipse, instalar o NetBeans e é claro, fazer o que a gente já fez tudo até agora, que foram apenas 3 aulas, então vai ser super rápido, tanto com o Eclipse quanto o NetBeans e aí a partir das próximas aulas você não precisa fazer nas duas IDEs, viu? Você pode ver aquela que você curte mais e passar a programar com aquela IDE. Os requisitos então para a aula de hoje é ter o JavaJTK instalado, que a gente já fez nas aulas 2, 3 e 4, e ter o Eclipse e o NetBeans instalado ou apenas uma dessas duas IDEs, se você não quiser instalar as duas, tá? Loiana não tem o Eclipse nem o NetBeans instalado, a gente vai instalar nessa aula. Então vamos lá então, vamos começar com o Eclipse, o Eclipse é a IDE mais utilizada, a IDE gratuita mais utilizada no mercado, então eu altamente recomendo, se você quiser mesmo se tornar um desenvolvedor Java, a aprender a utilizar essa ferramenta aqui. O Eclipse ele é totalmente o Eclipse, ele é totalmente gratuito, existem várias empresas grandes por trás que ajudam a manter o Eclipse, como IBM e Oracle, por exemplo. A IBM também tem um set de ferramentas que são as ferramentas da Rational, que são pagas e bem carinhas, né? São da IBM, mas aí é mais para os corporativos, não para desenvolvedor freela, tá? E é baseado no Eclipse, então existem várias ferramentas que são baseadas no Eclipse. Então, altamente eu recomendo, muito, muito, muito mesmo, que você aprenda a utilizar Eclipse. Então vamos lá para ver o que a gente faz para poder instalar. Primeira coisa, você vai entrar naquele link que está no slide, que é o eclipse.org, e chegando aqui, você vai dar de cara com essa página aqui, tá? Você vai clicar em Downloads, e aí você vai vir para a página de Downloads, e aí, olha que legal, quantas opções. Loiane, qual que é a opção que eu posso utilizar? Aqui você pode utilizar o Eclipse Standard, que ele tem várias coisas. Você pode utilizar o Eclipse para desenvolvedores Java EE, que são popularmente conhecidos como desenvolvedores Java Web. Ou você pode instalar o Eclipse para desenvolvedores Java, e aí você pode ver que tem uma diferença de tamanho. Você pode utilizar qualquer uma dessas IDEs, tá? Elas são exatamente as mesmas, mas o que difere uma da outra é que uma tem mais coisas que a outra. Então, por exemplo, você vai vir aqui, geralmente o Eclipse, ele já pega o sistema operacional que você está utilizando, e aí você faz o Download, qualquer uma. Eu vou utilizar essa daqui nos cursos, que é a mais básica de todas, tá? Tem gente, por exemplo, que tem limite de Downloads de Internet, principalmente o pessoal que assina a Internet da Net, né? Que eles têm aquela limite de Internet, que coisa feia. Mas tudo bem, fazer o quê? Esse aqui, então, de 150 MB, já vai fazer tudo o que a gente precisa fazer para esse curso. E aí você faz o Download, para fazer o Download aqui, por exemplo, você clica aqui, e aí ele vai escolher, geralmente, qual que é o espelho mais perto, e aí você clica aqui e faz o Download. Para o pessoal do Linux, é a mesma coisa. Você vai vir aqui, vai escolher 32 ou 64 bits. A mesma coisa para o pessoal do Windows, tá? Não tem, o Windows só tem o Mega mais que todo mundo. Mas é exatamente a mesma coisa. Eu já fiz o Download para o Windows, Linux e Mac, que eu vou mostrar para vocês como instalar nessas três plataformas. Tá bom? E aí vocês fazem o Download aí, que a gente já vai voltar aí. Só que eu vou fazer Eclipse e NetBeans em cada um dos sistemas operacionais, tá? O NetBeans, então, também é uma outra IDE que é bem utilizada, tá? A IDE que era mantida pela Sun. Hoje, como a Oracle é a dona do Java, né? Ela é mantida pela Oracle. É uma ferramenta muito boa também. O legal do NetBeans é que ele tem vários wizards, sabe? Aqueles tutoriaizinhos de next, next, finish, já cria o projeto todo para você. Então, tem bastante coisa do NetBeans que é bacana. Principalmente depois que você tem certa experiência com Java. E aí você não precisa ficar fazendo tudo passo a passo. Fica, já... Já facilita bastante e já te economiza bastante tempo. Mas agora, como nós estamos aprendendo, nós vamos fazer tudo na mão. Olha que lindo. Então, vamos para o netbeans.org e vamos fazer o Download. E quando você digitar aqui netbeans.org, você vai vir nessa página aqui. E aí você vai clicar em Download. Aqui no Download, você pode escolher a linguagem. Então, se você quiser, por exemplo, em Português Brasil, você pode escolher em Português Brasil. Eu recomendo altamente vocês a fazerem um download em inglês. Principalmente para quem aí não está muito confortável com o inglês ainda, praticar inglês. Uma dica que eu dou para todo profissional, né? Para todo profissional de TI, principalmente os desenvolvedores. Saber programar é extremamente importante. É claro, você precisa saber lógica de programação e tal. E saber inglês é mais importante ainda. Porque todo material que você encontra, todo livro fresquinho, que está saindo no mercado, está saindo em inglês. E até ser traduzido para português demora um pouquinho. E fora que existem muitos livros em português que têm erros gravíssimos de tradução. O pessoal traduz termo técnico, o que não deveria traduzir termo técnico, tá? Então, recomendo você aprender inglês. Então, por isso, não sei se vocês separaram. O sistema operacional que eu utilizo, geralmente ele está em inglês. Eu tento utilizar as ideias de inglês também, que é para praticar bastante, ajuda bastante, tá? Então, no curso, nas aulas, eu vou mostrar inglês também. Até para vocês se acostumarem com os termos técnicos em inglês. Português é uma linguagem muito bonita, pessoal. Mas, na área de TI, inglês é a linguagem que domina. Então, por favor, aprendam inglês. Isso vai ser uma coisa muito importante para a carreira de vocês, tá? Inclusive no mercado de trabalho. Tem empresa multinacional, fazendo um off-topic aí, já falando um pouquinho de mercado de trabalho. Tem muitas empresas multinacionais que contratam uma pessoa não tão boa tecnicamente, mas que tenha um inglês fluente ou quase fluente. Porque é extremamente difícil você encontrar hoje em dia um profissional que saiba inglês no mercado. É mais fácil se o cara não souber muito bem Eclipse, NetBeans, ou não souber muito bem Java. Você dá um treinamento, pagar um treinamento para essa pessoa. Porque em um, dois meses, essa pessoa vai estar, já vai ter aprendido a tecnologia. Agora, inglês demora muito mais. Não é, vou dar um ano de curso para a pessoa. A pessoa não vai aprender inglês em um ano de curso, tá? Acho que demora um pouco mais. Então, tem muitas empresas que ficam meses com vagas em aberto por causa disso. Então, o mercado de trabalho está precisando muito de profissional que saiba inglês. E aí, com isso também, quem sabe você não consegue ganhar um salário melhor. Porque inglês realmente é um diferencial, tá? Não estou falando de saber ler e ler livro técnico. Não, estou falando de saber realmente ler, escrever e falar inglês. Enfim, acabou o off-topic, vamos voltar para a aula. Aqui na página do NetBeans, na página de download, você vai escolher a sua plataforma. Então, ou é Windows, ou é Linux, ou é macOS. E aí, você tem essas opções aqui. Mesma coisa. Você pode fazer o download só do Java básico, que é o que a gente precisa. Então, eu fiz o download desse, de 89 megas, do Java EE, com C++, com HTML5, PHP, ou com tudo. É a sua escolha, tá? O que a gente precisa mesmo é desse basiquinho aqui. Então, para as aulas, eu fiz o download desse basiquinho. Se você quiser, por exemplo, pegar esse tudo que tem aqui, vai ser exatamente o mesmo, tá? Parece, se parece, é exatamente isso daqui, só que com muito mais coisa, muito mais recursos. Então, você faz o download, por exemplo, aqui, olha. E aí, ele vai estartar automaticamente, mas aí a gente só cancela aqui. Tudo bem? Eu já fiz também o download de todos. O que eu fiz, tá tudo aqui dentro de... Tá dentro desse Java Installers aqui, que foi onde tem até o instalador do Java. Então, eu fiz aqui o Eclipse, tanto para Linux, para Mac e para Windows, quanto do NetBeans. Tudo bem? Vamos começar, então, com a instalação no Mac. Já que eu estou aqui no Mac, depois a gente parte tanto para o Windows, quanto para o Linux. Então, aqui no Mac, olha, você vai escolher... Vamos começar pelo Eclipse, tá? O Eclipse é esse Mac OS aqui. Você escolhe... Eu já tenho um Eclipse instalado, o meu está dentro de aplicações. Mas eu vou pegar e eu vou copiar. Isso aqui é apenas um... O Eclipse é apenas um zip, tá? Então, eu vou copiar, por exemplo, para dentro de documentos, desenvolvimento. Eu vou colocar aqui em desenvolvimento, tá? Então, vou colar aqui. E olha que difícil a instalação. Você clica... Está unzipando... E o Eclipse está instalado. Viu como é difícil? E aí você abre essa pastinha do Eclipse e você vai ver um ícone assim. Eclipse. E aí você abre o Eclipse. E aqui ele fala que você precisa do Java SE 6 Runtime. E eu tenho o 7. Olha que legal. Lindo isso. A gente acabou instalando o 7, né? A gente não instalou o 6. Mas aí ele já instala automaticamente para a gente aqui o Java 6. Instalou e agora a gente consegue abrir o Eclipse. O Eclipse, geralmente, em toda versão que você faz o download, ele tem um nome. Então, o de hoje é o Kepler. Ele vai pedir um Workspace, tá? O Workspace é um lugar, é uma pasta onde você vai deixar todos os seus projetos. Então, geralmente é em documentos Workspace, tá? Mas eu vou mudar aqui, olha, para desenvolvimento, curso de Java básico. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Eclipse, para a gente não misturar. E aqui eu vou abrir e vou pedir para utilizar isso aqui como padrão. E aí ele vai abrir o Eclipse para a gente. Então, o Eclipse está aberto, está instalado e está aqui aberto. Depois a gente volta para poder fazer os exemplos que a gente já fez, tá? Vamos voltar ali e vamos instalar o NetBeans. O NetBeans, ele é um executável, então aqui no Mac ele vai terminar em DMG. E aí eu vou só você, só seguir. Next, next, finish, partir para o braço. Então, aqui. Ok. Concordo, ninguém nunca lê aquele negócio lá, né? Mas tudo bem. Preciso da senha de administrador. E aí está instalando. E a instalação terminou. Então, você dá um close. Pode fechar isso aqui também. E aí para abrir, olha, é só você vir aqui e acessar o NetBeans. NetBeans 7.4, que foi o que a gente instalou. Espera ele iniciar. E está aqui, então, o NetBeans instalado. Ok? Basicamente isso. Vamos, então, para o próximo sistema operacional. Vamos, então, instalar agora o Eclipse e o NetBeans no Windows. Uma coisa que me perguntaram pelo YouTube é Loiane, como é que você faz para poder gravar do Linux e do Windows? Eu estou utilizando aqui máquinas virtuais, tá? Então, eu continuo no Mac, mas utilizando máquina virtual do Ubuntu e dos Windows. Só que eu vou apenas demonstrar no Windows 8.1, tá? Exatamente, a instalação é exatamente a mesma para qualquer versão do Windows que você esteja utilizando. Então, aqui eu já estou com o Ubuntu aberto e estou aqui com o Windows aberto também. Então, como eu já fiz o download, eu vou ali e... Deixa eu pegar aqui o Java Installer. Deixa eu copiar, então, aqui o Eclipse e o NetBeans. Eclipse, Ctrl, NetBeans, Ctrl, C. Deixa eu botar aqui no desktop mesmo. Então, ele já copiou. Vamos, então, instalar o Eclipse. O Eclipse é o seguinte, você vai escolher um local na sua máquina para você instalar. Então, por exemplo, você pode vir aqui no C e instalar aqui no C. Então, eu vou vir aqui a continuar. E aí, você apenas dá... Você apenas vai extrair para cá. Então, olha... Extrair tudo... Você pode simplesmente extrair para o C, tá? Não, não quero instalar nada. E aí, você espera um pouquinho que ele vai extrair tudo aqui para o C dentro da pastinha Eclipse. E aí, se você quiser, você pode jogar esse ponto zip para a lixeira, tá? Não tem problema, não. Terminou, então, de extrair. Ele está aqui dentro do Eclipse. Você simplesmente dá dois cliques naquele íconezinho e abre o ícone. Tá? Não tem segredo. Em qualquer sistema operacional, é só você anzipar e abrir o executável que está ali dentro. E aí, olha... Ele está pedindo para onde que a gente vai criar o nosso Workspace. Esse computador... Cadê o C? Crucio Java básico. Aqui dentro, então, eu vou criar um novo Eclipse. E vou deixar aqui como Workspace. Pode fechar aqui. Se você quiser, por exemplo, você pode enviar isso daqui para o desktop. Cadê? Criar um shortcut. E aí, já fica mais fácil para a gente poder acessar. Então, está aqui o Eclipse. Está instalado. Ok. Vamos agora instalar o NetBeans. É só dar um duplo clique. Sim. Configura o instalador. Sim. Aceita os termos. Não quero instalar o JUnit. Se vocês quiserem instalar, podem ficar à vontade para instalar, tá? Ele automaticamente já acha o SDK. Então, para você instalar o NetBeans, você precisa ter o JDK instalado. Ele já acha automaticamente, por causa das variáveis de ambiente. Olha que legal. Sim. Ver se tem algum update. E aí, você espera um pouquinho enquanto ele é instalado. Instalou. Clicou em Finish. E está instalado. Aqui no desktop já vai ser criado um atalho. Então, basta você clicar nesse atalho que o NetBeans vai abrir. E quando você tem aqui o NetBeans aberto, está pronto, está aberto, está instalado, tá? Então, é basicamente isso. Então, vamos agora para o Ubuntu. O próximo, então, é Linux. Nós estamos utilizando o Ubuntu como nossa distro oficial do curso. Aqui, então, olha. Eu já... Aqui em Downloads, eu já copiei os dois, tá? Tanto o NetBeans quanto o Eclipse. E aí, você pode copiar o Eclipse. Olha, deixa eu dar um cut. Não sei, pessoal, onde vocês querem colocar. Pode ser em Documentos. Aqui, a gente pode criar aqui, ó, curso Java básico, que a gente não criou ainda, né? E aqui, botar o Eclipse como o Workspace do Eclipse. E aqui, então, em Documentos. Aí, vocês escolhem o lugar para vocês colocarem o Eclipse, tá? Vocês vão vir aqui, abrir o Terminal. Abrir o Terminal. Vai trocar, então, aqui para Documentos. Então, vão aqui em CD Documents. Tá? A gente está dentro de Documents. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa anzipar esse carinha aqui, olha. Vamos mudar aqui. Para ter todas as permissões desse carinha aqui. Ok. Vamos tentar pelo... Vamos tentar aqui o tar... P... 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 PZ... XF... PZXF... PZXF... E o nome desse carinha aqui. E agora ele conseguiu, é. Aparentemente, a gente tem aqui por linha de comando mesmo. Tá aqui. Extraiu tudo. O Eclipse tá aqui. Mesma coisa, olha. Se vocês vão ver um link executável, simplesmente execute este link. Esse link não, esse arquivo. E aqui, então, a gente vai selecionar ali, olha. Lá no Documentos, Curto Java Básico, Eclipse. Selecionar. Ok. Como vocês podem ver, é exatamente a mesma coisa. Você só precisa anzipar, independente do sistema operacional que você estiver utilizando. E aí, você vai criar um workspace, que é uma pasta onde vão ficar... todos os arquivos do Eclipse. E o Eclipse está instalado. Agora, a gente vai voltar lá para o Downloads. E a gente vai instalar agora o NetBeans. Aqui, então, a gente vai precisar do terminal. Tá? A gente muda, então, aqui para Downloads. Ok. Aí, aqui também, a gente vai precisar fazer um ch-mode. Só para dar permissões de extrair, permissões de write também. E aí, depois, a gente dá... Executa aqui. Isso aqui nada mais é que um... 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 Um sh-mode. Ok. Configurando, extraindo. E agora é só esperar. É o next, next, finish de qualquer... Como nos outros. Aceita licença. Não quero que eu instale o JUnity. Ele vai instalar no local NetBeans 7.4. Então, tá ok. Instala. E aí, é só esperar o NetBeans ser instalado. E aí, no final... Terminou. Acabou. E agora, para executar... É só a gente vir aqui e caçar pelo NetBeans. Procurar o NetBeans, né? Não caçar. E espera a IDE ser inicializada. Essa aula, como a gente está passando pelos três sistemas operacionais, está sendo um pouquinho longa, mas aí a gente faz só os exemplos em apenas um, tá? Para poder... Economizar um pouquinho de tempo também. Não precisa fazer os mesmos exemplos nos três sistemas operacionais, porque é exatamente a mesma coisa. E aqui, então, está instalada a IDE. O NetBeans. Tudo bem? Bom, eu vou voltar aqui para o Eclipse, tá? O funcionamento é exatamente o mesmo, independente do sistema operacional que você esteja utilizando, tá? E aqui, então, eu vou fechar essa página de Welcome. E essa é a carinha do Eclipse, tá? Quando você entra aqui, você tem esse Package Explorer. Você tem problemas. Você tem também aqui, olha, é onde que vai ficar o código fonte, tá? Tanto no Eclipse quanto no NetBeans, a gente não pode simplesmente criar um arquivo Java, como a gente vem fazendo em todas as aulas, tá? A gente precisa primeiro criar um projeto. Então, você pode vir aqui, novo, né? Arquivo, novo, projeto Java. E aí, você escolhe e você dá um curso. Então, curso Java básico, que é o nome aqui e eu vou deixar utilizando o Java SE, o Java 7 mesmo. E aqui, eu dou um OK. Vou utilizar o SERS. Vou só marcar isso aqui para ele poder criar uma pastinha BIM com os nossos .class, tá? E vou dar um Finish. Então, tá aqui, olha. Dentro desse SERS vai ficar todo o nosso código fonte. E aqui que a gente vai criar as classes, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu abrir o Sublime, tá aberto ainda. Deixa eu abrir aqui. Java básico. Na primeira aula, a gente criou o helloworld.java, tá? Vou fazer aqui no Eclipse, então. Aqui com o SERS, você clica com o botão direito, novo, classe, uma nova classe. E aqui, olha, você vai dar um nome. Essa parte de pacote, esquece por agora, tá? Então, a gente vai dar um novo nome, que é Hello World, tá certo? E aqui, olha que legal, você pode escolher se você quer criar já o public start que void main, que é o ponto de entrada, então você pode clicar aqui e dar um finish. Os modificadores de acesso a padrão ou público, tanto faz, tá bom? Por padrão, aqui no Eclipse é como público, mas pode ser como default. A gente estava criando até agora, cadê, nossa, tanta coisa aqui, padrão, sem o público aqui na frente. Aqui no Eclipse a gente está criando como um público, não vai fazer muita diferença para a gente agora, tá? E está aqui, criou então o hello world.java. Aqui então a gente pode tirar esse carinha aqui, e aí, olha que lindo que é esse daqui, system. Se você espera um pouquinho, gente, isso aqui é um mau costume danado que todo desenvolvedor Java tem, tá? Se você pega, por exemplo, uma pessoa que está programando pelo menos um ano com Eclipse, pede para ela fazer um programinha utilizando algumas classes Java, a gente vai ver depois um pouco mais para o curso, classe matemática, que tem que fazer uns importes, a pessoa não sabe programar utilizando um bloco de notas, por exemplo, ou sublime text, porque a gente fica tão mal acostumado com isso aqui, que é o autocomplete. Mas isso aqui é um ganho de produtividade enorme e facilita muito nossa vida, porque você não precisa ficar decorando, né? A gente está na era da internet, você não precisa ficar decorando o nome de classe, não precisa ficar fazendo nada, porque está tudo aí para você. E falando isso, eu acho muito engraçado, por exemplo, que algumas empresas, quando elas vão fazer processo seletivo, elas dão uma prova escrita de Java para o candidato. Na boa, gente, você fazer uma provinha escrita de Java para um candidato não tem sentido, não realmente não tem sentido, uma empresa fazer isso, tipo, é vergonha alheia mesmo dessa empresa, porque, sério, não tem sentido uma coisa dessa. A gente está na era das ideias, autocomplete, então, né? Vai fazer o quê? Cada um, só cada um. Então, vamos lá. System.out. Olha que lindo, ele já vai mostrar aqui o println. E você pode andar por cima, ó, se você clicar em Ctrl espaço, ele vai aparecer também, tá? Então, println. E aí você vem aqui e dá um... Hello World. E dá um Ctrl... Ctrl S, né? O Ctrl S é universal, salva qualquer coisa. Deixa eu tentar aqui agora, nas preferências, deixa eu ver aqui em geral, editores, editores, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar cores e fontes. Deixa eu botar aqui 14 para facilitar para vocês. 14, aqui já facilita melhor. Você pode vir aqui do lado, por exemplo, clicar com o botão direito e pedir para mostrar o número de linhas, tá? Então, tá aqui. Ok, o nosso programinha está criado. Uma coisa, aqui embaixo você pode ter algumas abinhas. Por padrão, a abinha console não vem. Você pode vir aqui, olha. Você pode vir aqui, mostrar view, tá vendo? E pegar console, que aí a gente consegue ver o output. Beleza, Loiane, como é que eu faço agora o Java C e o Java? Pois é, você não faz. O bom da ideia é isso, ela faz tudo para você. Você vai vir aqui. Você pode tanto vir aqui, clicar com o botão direito e executar como uma aplicação Java. Ou, tá vendo esse botãozinho de play aqui? Você pode vir aqui e executar como uma aplicação Java. Olha que lindo. Ele já compila e já executa para você automaticamente. Então, Hello World está aqui. Lindo isso, né, gente? Pois é. Muito lindo. Loiane, como argumentos? O argumentos, então, a gente não faz, tá? Porque a parte de argumentos é mais por via linha de comando mesmo. Dá para você fazer aqui as configurações, se você quer passar argumentos aqui, etc. Mas, realmente, não é o caso. A ideia a gente praticamente quase não utiliza. A parte de erros agora. Vamos criar uma nova classe. Erro 01. Vamos pedir já para criar o public static void main. E olha que lindo isso aqui, olha. System. Alt. Print. Alien. E aí, olha. Eu vou abrir. Geralmente, aqui, ó. Quando você dá um espaço, ele já cria um outro para você. Mas, vou botar aqui, ó. Hello World. Olha que lindo. Da IDE, ela já aponta que tem um erro. E aí, você vem aqui nesse x vermelho. Você clica nele. E ele fala, olha. Está faltando um... Está faltando uma... Uma aspas. Quer que insere? Tudo bem. Eu vou inserir. Inserir no lugar errado, mas tudo bem. A gente vem aqui, então. E acerta. E aí, olha. Tem um outro erro aqui, olha. É um erro de sintaxe. Ele está pedindo para você inserir o ponto e vírgula. Você insere. E está tudo ok. Então, o bom de IDE é isso. Esses erros de sintaxe já são... Você não precisa se preocupar com erros de sintaxe, que já vai apontar tudo para você. E aí, você quiser aqui, olha. Hello World. Erro 01. Está difícil, hein? Vem aqui. E está tudo aqui. Então, é extremamente mais simples você trabalhar com IDE, tá? E a partir de agora, a gente vai trabalhar com IDE em todas as nossas aulas. E aí, a gente vai criando aqui todos os nossos arquivos fontes. NetBeans. Como é que a gente faz isso no NetBeans? É a mesma coisa. Fecha isso daqui. Você também vai criar um projeto. O Eclipse e o NetBeans, eles funcionam de maneira bem similar, bem parecida. Porém, a estrutura de projetos é um pouquinho diferente. Mas a maneira que funciona é exatamente o mesmo. Então, você pode vir aqui. Novo projeto. E aqui, o legal do NetBeans, olha. Tem vários exemplos que você pode estudar e etc e tal. Vou pegar, então, uma aplicação Java. Próximo. Então, eu vou botar aqui também curso Java básico. Vou pedir, por padrão, ele vai criar dentro da pastinha do seu usuário esse NetBeans Projects, tá? Mas aí, olha, eu vou mudar para desenvolvimento. Documentos, desenvolvimento, curso Java básico. Deixa eu criar aqui uma pastinha nova chamada NetBeans. E aí, vai ficar aqui dentro, tá? Por padrão, ele pede se você quer criar uma classe main normal. Vou desmarcar essa parte porque a gente quer fazer tudo passo a passo. E aí, ele também vai criar. Vocês podem ver que está utilizando o Java 7 também. E aqui, olha, no pacote padrão, a gente vai criar uma nova classe. Está vendo que é bem similar, né? Hello World. Pode, pode dar um finish. Está aqui. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa de inserir public static void main. Não tem. Então, aqui, olha, por exemplo, a gente pode vir aqui, public static void main string args. E aí, a gente pode criar. Aqui também tem autocomplete, ó. System, alt, da mesma forma, tá bom? E aqui você passa um hello world. Tá? Como é que eu faço para executar agora? Mesma coisa, vem aqui. Você pode pedir para executar o arquivo, esse run file. Ou você vem diretamente nesse verdinho aqui, que já seleciona a classe que tem o método main. E ele vai executar para você. Está aqui, ó. Fez um build, né? Compilou tudo e teve um hello world. Mesma forma. Vamos criar agora, por exemplo, aquele erro 01. Só vem aqui para facilitar. Ctrl C, Ctrl V. E aqui, olha, por exemplo, eu vou esquecer disso daqui. Aí ele vai reclamar também. Olha, está faltando as aspas. Aí você vem aqui e coloca a verdade depois. Ok. Agora está faltando ponto e vírgula. Da mesma forma, tá? NetBeans e Eclipse. Qual que é a melhor? Não sei. Você aqui tem que saber qual que é a sua preferida, tá? Eu, particularmente, prefiro o Eclipse. Eu me sinto mais confortável utilizando o Eclipse. Mas essa é a opinião da Loiane. Tem gente que prefere o NetBeans, então utiliza o NetBeans. Tem gente que prefere ainda uma outra IDE, então utiliza uma outra IDE. Porém, é questão de gosto mesmo, tá? No mercado de trabalho, você vai utilizar os dois. Então, é bacana que você saiba o básico dos dois. Mas o funcionamento é basicamente o mesmo, pessoal. Não tem segredo nenhum. Tudo que uma faz, a outra faz também. Vai compilar, tem autocomplete. Você vai criar várias coisas. Então, é basicamente isso mesmo, tá? Você pode, então, escolher com o NetBeans ou com o... Cadê? Ou o Eclipse. Você, quem sabe, qual que você curte mais. Nas aulas, no início, eu vou fazer sempre com os dois. Mas depois eu vou passar a só utilizar o mesmo. Se eu tivesse que falar pra vocês a IDE mais utilizada, baseado na minha experiência pessoal. São quase nove anos aí trabalhando com Java. De todas as empresas que eu já trabalhei, foram quatro empresas que eu já trabalhei nesses nove anos, eu só utilizei o NetBeans uma vez. Tá? Todas as outras utilizam o Eclipse. Então, uma empresa, eu, pra um projeto específico, que era projeto com o JSF, eu utilizei o NetBeans. Mas, em todas as outras empresas, eu utilizei o Eclipse. Tá? Ainda tem uma outra IDE, que é muito boa também. E aí, só pra nível de curiosidade, que é o IntelliJ. Só pra mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é uma ferramenta paga. Tá? Ela não é tão caro assim. Até desenvolvedor... Ano passado, eles fizeram uma promoção muito boa, que você poderia comprar a um preço bem bacana. Mas, tem muita gente que prefere utilizar. Ela é ótima pra quem trabalha com web, tá? Então, uma ferramenta também que eu recomendo, muito boa. Tem muita gente que curte aqui, que é o IntelliJ IDEA. Pra quem aí, depois, se interessar um pouquinho em desenvolvimento mobile, pra Android, Android utiliza uma PN em Java, né? Então, você precisa saber o Java básico pra você programar pra Android. O Android Studio. Não, você pode programar pra Android utilizando o Eclipse mesmo. Ou você pode programar pra Android utilizando o Android Studio. O Android Studio, ele é baseado nesse IntelliJ IDEA. Tá? Então, ótimo, 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 tá? E tem aqui vários frameworks que suporta, sem contar JavaScript também. Aproveitando que a gente fez um monte de off-topic aqui também. JavaScript, PHP, enfim, várias coisas, né? NetBeans também suporta JavaScript, HTML5, PHP e etc. O Eclipse também, por padrão, também suporta JavaScript, a versão do Java EE. Mas aí, outras linguagens, você tem que ir instalando os módulos. A mesma coisa como o NetBeans. Se você pegar aquela versão completa, vem com tudo, mas aqui você, no Eclipse, tem que instalar outras coisinhas. O Eclipse, ele é mais focado em Java mesmo, tá? Java e projetos web, que, é claro, vão utilizar CSS, JavaScript e HTML. Mas ambas são ótimas ferramentas, ótimas ideias. E aí, o ideal é que você teste cada uma delas e vê, escolha uma, né? Tem a sua preferida. Você, testando as duas, você vai ter uma que você prefere mais. E aí, você pode utilizar, por exemplo, seus projetos pessoais ou estudar. bem, eu já falei demais nessa aula, né? Foi uma aula bem comprida. A lição de casa, então, não tem nada de laboratório, então, não vai ter correção de exercícios nem nada. É, basicamente, fazer esse passo a passo para o seu sistema operacional. Eu sei que a maioria do pessoal está utilizando o Windows aí, então, instale o NetBeans e o Eclipse e tente criar os programinhas que a gente já implementou agora no curso, que foi exatamente o que a gente fez aqui agora. Criar um Hello World, criar um erro, ver, testar, e aí, tem o aí, podem brincar no fim de semana com o Eclipse, com o NetBeans e criar vários programinhas Java até o momento. Vários programinhas Java. O código fonte, eu vou subir tanto o projeto NetBeans quanto o projeto do Eclipse, tá? Pro GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, tem também o Screencast do blog. Link do curso com todas as aulas publicadas. Contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.